A Umbanda é considerada uma religião de matriz africana. A princípio, então, ela não é uma religião cristã. Se a gente for partir desta ideia, a Umbanda não comemoraria o Natal, porque ela não tem essa base cristã. Entretanto, a Umbanda absorveu o sincretismo com o catolicismo quando os orixás africanos eram sincretizados com os santos católicos pelos nossos negros escravizados. E, então, a base da Umbanda também é o catolicismo, na verdade, o cristianismo. Então, a Umbanda, ela engloba o cardexismo, o cristianismo, o hinduísmo. Várias religiões estão absorvidas, digamos assim, por alguns princípios da religião umbandista. Dessa maneira, a gente sincretiza Oxalá, que é o orixá supremo, o orixá principal, dono das nossas cabeças, dos nossos orix, a gente sincretiza com Jesus Cristo. Em um dia de Natal, é comum os umbandistas se reunirem para comemorar o Natal, sincretizando Oxalá com Jesus Cristo e comemorando não só toda a sabedoria de Oxalá, mas também o quanto a gente absorve, o quanto a gente vê Jesus Cristo como mestre, que tem muito para nos ensinar. Então, é muito comum que a gente faça um rito próximo do dia 25 para comemorar o Natal em Cristo e comemorar junto com isso Oxalá. O Natal é o nascimento do Cristo, o nascimento de Jesus, que para nós espíritas foi o espírito mais perfeito que passou pela Terra. E, como comemoração do seu nascimento, nós temos essa data, que é uma data simbólica, em que aproveitamos para reunir a família, para confraternizar com os amigos. Num sentido mais figurado, o Natal como o nascimento do Cristo pode ser entendido como o nascimento da sua mensagem no coração de cada um de nós. Então, longe do que se tem comumente essa exploração do ponto de vista material, essa organização comercial em torno do Natal, para nós espíritas é um momento de reflexão se a mensagem do Cristo está nascendo no nosso coração, se Jesus nasce no nosso coração no sentido mais profundo da sua mensagem, que foi a mensagem de amor e de fraternidade, de solidariedade. Então, é um momento em que as nossas reflexões se voltam para o que estamos fazendo da nossa vida, como o Evangelho do Cristo permeia as nossas ações no cotidiano, como isso pode influenciar positivamente na sociedade como um todo. É um momento especial do ponto de vista espiritual, porque estamos todos voltados para o amor, para a fraternidade, e isso dá uma condição espiritual para a Terra bem peculiar, bem diferente e profundamente transformadora. O que estamos fazendo das nossas vidas e que presente, então, vamos oferecer a esse grande aniversariante? longe da figura do Papai Noel, sem desmerecer e sem desencantar as crianças, mas a nossa reflexão tem que ser voltada para o aniversariante, e o aniversariante é Jesus, o que estamos fazendo de nossa vida como presente para o Cristo. no chato.